Olá, eu sou a Luciana Aragon, jornalista e artista. Fui professora de História da Arte, Inovação e Criatividade em cursos de graduação universitária por 11 anos e atualmente eu crio conteúdo digital sobre arte e viagens. Hoje eu vou falar sobre uma cidade maravilhosa que é Roma. Roma é uma das cidades mais encantadoras que eu já conheci e que tem muita história para contar. Roma foi capital do Império Romano do Ocidente até 476 d.C. e tem um longo percurso de construções incríveis e maravilhosas com períodos bastante diferenciados em seu tipo de arquitetura. Eu vou falar especificamente hoje sobre o Coliseu. O Coliseu é uma obra muito conhecida porque já foi cenário de diversos filmes e séries. O Coliseu é o maior anfiteatro romano com capacidade para 55 mil pessoas. Foi encomendado pelo Imperador Espasiano em 72 d.C. e ficou pronto em 80 d.C. Fazia parte da política de pão em si quando o Imperador Romano distribuía pão para a população e oferecia diversão. A diversão que acontecia dentro do Coliseu era uma diversão bastante sangrenta. Ali aconteciam disputas entre escravos, gladiadores que tinham sido capturados e também entre gladiadores e feras selvagens. Eles combatiam contra leões e tigres famintos. Essa gravação foi feita em 2008. Aí a parte interna, a gente vê a parte central onde ficavam as jaulas das feras e dos prisioneiros e eles subiam para o centro do teatro por meio de alçapões. Uma das coisas que mais me impressionou foi saber que eles realizavam também batalhas navais. Eles inundavam esse centro, colocavam dois navios com pessoas guerreando. Isso é uma coisa, sim, absolutamente incrível, mas isso está relatado em diversas fontes confiáveis. Os romanos eram realmente engenheiros notáveis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí